Se é a dor, prova de amor, Seja Deus quem for, sabe quem eu sou. Deus dá a asa, a cobra e ao dragão, Deus manda e desmanda e eu não. Canto a luta, canto a vida, A força de estar virida. Canto a fé, reencarnação, Canto o feliz do coração. Se é a dor, prova de amor, Seja Deus quem for, sabe quem eu sou. Amém. 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 Amém.